Vamos chamar o Cleidson Silva agora? Vamos lá, vamos lá, vamos pra cá, chamando o Cleidson Silva pra falar sobre os cursos do SEBRAE. O SEBRAE está com inscrições abertas para agentes locais de inovação. O edital saiu no final de fevereiro e vai até o dia 31 de março. O Wagner de Jogo, ele é especialista aqui no SEBRAE e também responsável por este projeto e vai nos passar mais informações com relação a este projeto que tem 16 vagas. Como é que funciona? Bem, estamos com 16 vagas abertas para o estado todo. O cara recém formado, que ele tem aí uma experiência de no mínimo 6 meses em gestão de empresa ou inovação, ele pode se inscrever, ele está habilitado. Ele vai passar por um processo seletivo, depois ele vai ser treinado e capacitado pela gente para que ele atenda em cada ciclo que dura 6 meses, 25 empresas. Então assim, todo o suporte que a gente vai poder oferecer para ele, o SEBRAE se preocupou com isso. Então, o que ocorre hoje que a gente está pensando? Bem, em melhorar os empregos no nosso estado, através desse trabalho que o SEBRAE está promovendo, esse processo seletivo. Esse cara, ao ser aprovado, ele vai então levar inovação às empresas, as empresas vão melhorar e isso traz uma renovação para novos empregos. Então, o projeto, ele visa justamente isso, tá? É um processo seletivo para captar interessados em participar de serem agentes locais de inovação. Qualquer um formado em qualquer área, exceto ciências agrárias. Porque ele já passa a ganhar uma experiência e um know-how em consultoria e gestão de empresa. Então, ao mesmo tempo que ele está atendendo uma empresa, ajudando ela a inovar, eles também estão aprendendo. Porque o SEBRAE vai oferecer todo o suporte para ele, para que ele aprenda a fazer esse trabalho. E lembrando que faz o convite, as inscrições estão abertas até o dia 31 de março. E para a pessoa que quer se inscrever, de que forma faz? Bem, ele pode acessar sebrae.ro barra seleção ali, ele vai ter o nosso edital e todas as informações necessárias lá. Qualquer dúvida também, ele pode procurar qualquer agência do SEBRAE, que eles também têm conhecimento para dar informação, ou no 0800 570 0800. Olha, o objetivo maior é emprego e renda, né? Fazer com que o nosso empresário, o nosso pequeno empresário, ele se sinta capacitado para fazer com que o cliente saia satisfeito do seu local de compra, né? A gente percebe que durante todo o decorrer do ano, o SEBRAE está sempre voltado para esse tipo de curso. Sim, nós temos vários cursos, não só para o micro e pequeno empreendedor, mas também para o pequeno produtor rural, né? Nós temos a educação empreendedora também, enfim, é todo um conjunto de capacitações, né? Que estão alinhadas, inclusive, com o nosso CDE, nosso Conselho Deliberativo, né? Que tem como presidente o senhor Darcy. E todas essas ações são orientadas para fazer com que o nosso pequeno empresário, nosso empreendedor, tanto no campo como na cidade, se sinta cada vez mais capacitado. Muito bem, então está aí o Cleidson Silva com as informações do SEBRAE. Obrigado. Obrigado.